A farra não acabou, diga-se de passagem, o Palmeiras mantém a sua convicção daquilo que se entende de como tem que ser o time de futebol, como tem que ser administrado por uma presidenta que ela faz o melhor, pelo Anderson Barros, quando veio do Botafogo todo mundo colocava que era um cara que não sabia fazer nada, que não sei o que, que não sei o que, olha o que o Anderson Barros faz, Cícero que foi para a seleção brasileira, então o Palmeiras hoje está anos luz na frente do Corinthians, que existe mentira, 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 existe nove treinadores, desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, o Corinthians já mandou nove treinadores embora, quem é campeão? Quem ganha título? Quatro derrotas do ano, o Corinthians tem treze jogos do brasileiro, uma vitória contra o Fluminense, jogadores sem comprometimento, dirigentes que não falam a verdade, dirigentes que se usufruem do poder, que vocês não sabem o quanto é ser poderoso quando você está sentado numa poltrona como de Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Flamengo, é inacreditável o que essas pessoas fizeram para o Santos, é inacreditável o que essas pessoas fizeram e fazem no Corinthians, um time que arrecada mais de um bilhão de reais, aonde um presidente fala, um ex-presidente fala, ah, que se todo mundo rouba, se não roubar não ganha, aí um outro que fala que foi a maior gestão da história, aí o outro que entra, tira um patrocinador que está tudo certinho, que é PixBet, por sinal, o programa meu desde o início é patrocinado pela Bet7K, Bet7K que sempre patrocinou aqui, sempre acreditou nos donos da bola, eu acho que não sei se nós chegamos já há três anos de programa, a posse da diversão, aí você tira PixBet, aí você traz a Vaidebet, aí tudo vai para a casa do... Ninguém pensa no Corinthians, ninguém pensa no Esporte Clube Corinthians Paulista, e mais, você contrata o Mateuzinho, que sempre foi o terceiro reserva no Flamengo, e ele continua sendo o terceiro reserva, porque o Fagner é titular, o Léo Manaus é o titular hoje, e o Mateuzinho, e aí vocês vão, e vocês vão querer renovar o contrato do Fagner com 35 anos, mais dois anos de contrato para um cara que nunca foi líder, um cara que está no final da carreira, que engordou ano passado, igual os caras falam que eu era gordo quando eu jogava, né? Só vê meus gols aí, truta, só vê o número de gols que eu fiz aí, eu não tenho muitos títulos da carreira, mas um para mim já está bom, que é o do Curitiba em 90, depois de 80 anos, não preciso mais nenhum título. Não é possível, cara, que vocês vão renovar mais dois anos o jogador para ficar com 37 anos, e aí você traz o Mateuzinho de 5 milhões de euros, com 70%, você renova com o cara que você ia mandar embora, e é o que eu contratei o lateral para estar no lugar do Fagner. Cara, como é que vocês podem dirigir um clube como esse? Como é que vocês podem ter essa cara de madeira de sempre estar mentindo, todos, sem exceção? Vocês só mentiram, só mentiram, só mentiram, só mentiram, só mentem e todos querem o poder, aqueles que estavam querem voltar e tirar o que está agora. Perder para o Palmeiras, meu irmão, na situação que se encontra hoje é normal. O duro é você não ganhar do Cuiabá, do Atlético Goiâniense, não ganhar do Juventude, esse é o time do Corinthians hoje, esse é o padrão do Corinthians hoje, faltam 25 jogos. Corinthians ganha 10 jogos? Não, o Corinthians já caiu, gente. Você é torcedor que está escutando aqui os donos da bola? A Rádio Bandeirantes? O Corinthians já caiu. Não é o treinador, o elenco é ruim. Você pega um cara que ganha 2 milhões, que é o Igor Coronado, ele tem 2 gols. Você pega esse tal de Rodrigo Garro aí, tem um monte de gente que acha que ele é bom de bola. Eu acho ele um jogador bem medíocre. E o Coronado ainda tem o grande machão por trás, que é o empresário dele, né, que nas redes sociais é o grande leão. Nossa, aquele leãozão, quer brigar com todo mundo, quer falar jogadorzinho, ele que trouxe o Júlio Moraes. E mais um aí, Igor Coronado. 2 milhões por mês, o cara tem 2 gols. Quantos gols vocês acham que ele faz no ano? Quantos pontos ele vai dar pro Corinthians no ano, um meio atacante? Que é reserva num time como esse? Vocês falam aí, e aí é o pensamento de cada um, sacou? Do Paulo do Vale, do Gustavo Soler, do Pedro Ramiro, do Bruno Milhoz que tá aqui, boa tarde pra todo mundo. Boa noite, falar melhor dizendo. Pera aí, cada um tem sua opinião, tá tudo certo, irmão. Agora, como é que eu posso colocar o Wesley como craque, se ele tem 11 jogos e ele fez 1 gol, em nenhuma assistência? Mas ele não tem culpa, esse menino, porque ele é só um menino. Mas será que é tudo em cima dele? Todas as jogadas do Corinthians tem que ser em cima do Wesley, que ele tem 11 jogos e 1 gol só. 1 gol. 1 gol. Aí você pega o Pedro Raul. Uma vergonha. O Gilberto, que tem 14 gols na temporada, ele dá essas loucuras dele no campo, e que tá tudo bem pra mim, sacou? Antes até metia o pau, mostrava nos donos a bola, achava... Ele quebra às vezes, ele trupica nele mesmo. Ele dá um trupicão nele, mas ele deixa de correr? Ele deixa de marcar os zagueiros? Cara, ele só marca os zagueiros, ele só corre, ninguém mete uma bola pro cara. O Breno Bidon não mete uma bola, o Ergo Coronado não mete uma bola, o Gustavo Mosquito não mete uma bola. Ninguém mete uma bola, a não ser o Ergo Coronado no jogo de ontem, que entrou e meteu uma bola pra ele. Vocês estão... Pô, aí vem o presidente do clube, não, pra torcida, mostra o celular. Nós vamos contratar quatro titulares. Mas que... Mas que conversa mole. E muita gente acreditou, inclusive eu. Você perde um patrocinador de 460 milhões, joga num lixo como se fosse... Aí você pega a Taus, aí você pega o Duílio, dizendo na coletiva que o Pedro Ramiro participou. Que ele disse que o primeiro ano foi bom, o segundo foi excelente, o terceiro... Ah, melhor que Palmeiras e Flamengo. Ô, você tá de sacanagem falar que vocês estiveram melhor que o Palmeiras, melhor que o Flamengo. Vocês estão brincando, as pessoas acreditam nisso. E aí vem aí a renovação e transparência, que nunca teve renovação, muito menos transparência. De um presidente que contrata um jogador de Ponte Preta, Matheus Alexandre, não é? Por 800 mil reais e empresta pra Ponte Preta sem ele passar pelo Corinthians. De uma Tausa, de um estádio de 10 anos. Vocês acham que é o jogo do Palmeiras? Vocês acham que é o jogo do Cuiabá? Isso vai continuar. Se não cair esse ano, cai o ano que vem. Se não cair o ano que vem, cai no outro ano. O Corinthians é um time forte. O Corinthians é um clube forte. O Corinthians é uma instituição forte. Mas essas pessoas que ficaram 27 anos, do Alib e André Sanches, e agora Augusto Mello, que ganhou a eleição democraticamente. Olha a vergonha que eles fazem pra um clube como esse. E a gente, às vezes, acredita. Às vezes você é tão... Se acredita nas pessoas, na mentira das pessoas. Vamos montar um time pra ser campeão. Acabou a farra. Não, fala a verdade, pô. A gente deve 11 meses de salário. A gente não tem dinheiro. O nosso time é um time pra ficar entre os 10. Se a gente ficar em décimo lugar, tá bom. Não dá pra ganhar a Sul-Americana. Não dá pra ganhar a Copa do Brasil. Mas eles só mentem. Se você pegar todas as entrevistas que a Rádio Bandeirantes fez, que a Rádio Crack Neto fez, o que os donos da bola fez, o que o Apito Final fez, aonde eu trabalho. Pô, você só teve mentira até agora. Qual foi a grande verdade? Fala uma só. Uma grande verdade. Que você tem que falar. Todos falaram que ia pagar o estádio. O Andresco, o papelzinho, o Duílio, antes da eleição, foram lá pra conversar. Cara, e eles têm tão cara de pau que eles ficaram 16 anos aí sem receber um salário sequer. Porque não pode. Me parece que é só o São Paulo e o Fortaleza que os presidentes que ganham. Pô, você larga a família. Você larga a mãe, ex-mulher. Muitos não conseguem largar a ex-mulher. Tem medo de largar a ex-mulher. Né? Morre de medo da ex-mulher. Aí, pô, os caras largam tudo. E depois, quando eles saem do Corinthians, da Ponte Preta, do Guarani, do Palmeiras, como muita gente fez do Santos, eles esquecem o clube. Mas que amor é esse, cara? Que torcedor é esse? Que presidente é esse? Que depois eles querem que os clubes se explodam, que caiam pra segunda divisão, que tenham salário que não paguem. Pô, mas como é que eles podem dirigir? Pô, você acha que o Antônio Oliveira é o único culpado em relação ao que aconteceu? Tecnicamente, sim. Porque de 13 jogos ele ganhou um. Tá tudo certo. Manda ele embora. Não deu certo. Beleza. Tecnicamente. Mas ele é o culpado. Mas é o médico que saiu. E os preparadores físicos que saíram. E os financeiros que saíram. E os diretores de marketing saíram. Todas as pessoas saíram. Na administração, passados 16 anos, eles rodaram todos os caras que eram um deles. 2 bilhões de dívida. 2 bilhões. Mas ninguém disse nada. Eu nunca vi uma matéria no Globo Esporte e no Jornal Nacional sobre isso. Alguém de vocês já viu? Uma matéria em relação à dívida do Corinthians de 2 bilhões? No Fantástico, no Jornal da Globo. Nos maiores jornais desse país. Nunca saiu. Por que será que não sai? Queria entender isso. Por que nunca ninguém foi atrás em relação à Tausa? Por que nunca ninguém fez uma matéria sobre os jogadores que foram negociados e pelas dívidas que tem com empresários? Vamos lá. Qual foi a... O único programa que faz isso é o meu, cara. É os donos da bola. Qual o programa que deu as dívidas dos empresários? De 217 milhões. E o meu timão? E você, filho, Pedro Ramiro, que é um jornalista incrível. E que falou toda a verdade aqui. E é assim que tem que ser o jornalismo. Eu não sou jornalista. É mostrar aquilo que é bom, mostrar aquilo que é ruim. Olha o seu time, a Ponte Preta e o meu, o Guarani, estão lá nas traças. Estão lá no chão. Dois clubes que eram referências no futebol brasileiro. Um tá caindo pra série C e o outro, não sei se permanece na série B. Mas ninguém fala dos presidentes que saíram. Ninguém fala das contratações que foram feitas. Cara, só essa desse Matheus Alexandre, só o do Sérgio Ar... Como que chama o que veio do Real Madrid? Pelo André Cury, que vai em programa de televisão e dá de gostoso. Sérgio Dias. Sérgio Dias, 5 milhões de euros da administração do Andrés. O Arauz. O Pato. O Luan. O Luan. É caso de polícia. Mas ninguém fala nada. Aí vem, troca o treinador, a imprensa que... Aí nós da imprensa... Nossa, quem vai ser? Vai ser o Filipão. Aí vai ser o Fernando Diniz. Aí vai ser o Carilli. É tudo que... Mas a gente... Vamos a fundo no que acontece no Corinthians. Dez anos de estádio. Você paga trimestralmente. A cada 90 dias, 20 milhões de juros pra caixa. 20 milhões de juros pra caixa. Aí vem o presidente atual do Matias Rojas, que era 40 milhões, acertou com o cara. O cara sai livre, já tá jogando a gente aí de Miami e perde a ação já na FIFA. E fizeram um contrato. Se a gente não pagar o primeiro mês, você sai livre. O cara... Bom, mas ninguém se responsabiliza por isso. E os financeiros que passaram pelo Corinthians? Você acha mesmo que o culpado é o Mateuzinho? A gente pode falar que ele é culpado tecnicamente. O Gustavo Henrique, o cara de 2 metros de altura, que não consegue antecipar. O Igor Coronado, que veio aí e nunca jogou em time nenhum, ganha 2 milhões por mês. Como é que um cara pode ganhar 2 milhões por mês? Nem o Pedro ganha, nem o Gabigol ganha. Nem o Dias Rascaeta ganha, nem o Gerso ganha, nem o Rafael Veiga ganha. Como é que esse cara pode ganhar 2 milhões por mês? Como é que uma pessoa que assina um contrato, um financeiro, um diretor jurídico, e assina para o Igor Coronado, ganha 2 milhões? E ele fala, mas o 13º e as férias são mais 4 milhões em dezembro? Em dezembro ele ganha 6 milhões, gente. Que é o salário, o 13º e as férias. Como é que o diretor jurídico, como é que o financeiro deixa isso com o clube? Mas ninguém fala nada. Vocês acham que o Corinthians não vai cair? Se o Corinthians cai esse ano, cai o ano que vem. A culpa é de Andres, a culpa é de Roberto de André, de Mário Cobb, de Duírio, de Augusto Mello, das pessoas. Se é o regime presidencialista, quem que é o que manda? Aí vem o Augusto Mello e fala, mas eu deleguei poder, agora a caneta é minha. Pô, mas a caneta é sua, por que você fez manter as roxas? A caneta é sua, por que você não aguentou a pancada e tudo. A caneta é sua, por que você fez tudo isso que está acontecendo? Pô, ninguém consegue explicar. Eu não sei se vocês, mais jovens, alguém consegue explicar a situação do contrato da Neoquímica Arena? Alguém já explicou? Um financeiro já explicou? Um jurídico já explicou? Algum dos presidentes aí, tal de Andres, o tal de Duírio, o tal de Augusto Mello, já explicou? Por que eu tenho que pagar trimestralmente 20 milhões de juros? Mas que empresa que consegue pagar a cada três meses? Dá 80 milhões do ano. Eu pago juros e não tenho um centavo de abatimento dos 706 milhões do estádio. Que não é do Corinthians, que não é do time do povo e que lota. Então, gente, se vocês acham mesmo que essas pessoas que estavam lá, que querem voltar do poder, é a solução? Ou esse que ganhou a eleição? E que eu acreditei nele piamente. Pô, os caras ganham a eleição democraticamente, conseguiu tirar, né? Essas pessoas que estavam lá há 16 anos, que mandavam em tudo, mandavam na bota, mandavam no campo, mandavam em tudo. Faziam o que queria. Contratos e mais contratos. Dívidas e mais dívidas. 217 milhões para empresários, para pagar salário e comissões de jogadores que eles levaram, que não jogaram. A maioria não jogou. O Jôno Tascafu, de 36 meses, sabe quantos meses ele ficou no Corinthians? Sabe, Pedro Ramiro? Três! Sabe quantos gols ele fez? Nenhum! E ficou emprestado para o Cuiabá esse tempo todo, e o Corinthians perdeu. Só de salário ele ganhava 300 mil reais. Quem nesse país? Qual CEO? Qual CEO? Qual empresa? Qual presidente de empresa que ganha 300 pau por mês? No Corinthians? O Jôno Tascafu. Como é que você pode pagar 2 milhões de reais para um jogador que veio lá do Emirados Árabes? E aí é o Corinthians. Vocês acham mesmo que essas pessoas deveriam permanecer como corinthianos? Vamos lá. É...